Abertura 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 Amém. 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 Are you talking about the effects of the Servinful Spirit of God. Upon the church. The effects. Of the Servinful Spirit of God. Upon the church. And the effect of the Holy Spirit. Upon the church. Or the Christian. Why? Amém. Notice yeshe. Você pode trabalhar e construir a sua vida. Mas você não pode usar isso para o caro ou o forfulimento do mente do Senhor. Onde você diz, você diz Jesus, então há vida. Você pode dizer que há algum desigualdade, que há algum desigualdade, que há algum desigualdade. Você pode dizer que há algum desigualdade que há algum desigualdade que há algum desigualdade. em combate pursuing the satisfaction of our desires so while we are and a lot of people are more of these categories the satisfaction of the desire desire we have the desire of food desire of wealth rest, shelter reproduction, protection dominion good health seeking God I can't rest reproduction I attend I desire and not to be satisfied I need purpose or satisfied I need money I need money I need money I need satisfaction of your desire desire of food I want to be good I want to be happy that I want to be happy and I want to be happy and they say I want to be happy who satisfied with desire I want to be happy so you need the Holy Spirit because it will satisfy me somebody like Esau satisfaction of his desire and sorry I want to be happy because I want to be happy so satisfaction Então, dizemos que ele não trabalha que ele é da fernagem. Ele dizemos que ele não trabalha, mas ele não trabalha. So the Holy Spirit Gives you as gifts So the gift And the third one ministry of the Holy Spirit Is that The Holy Spirit We will see The temple of God in us We will see The temple of God in us For God to come and do Because we will see The temple of God in us In a nutshell He is building Christ in us Galatians 4 That aspect Revelation 5 Revelation 5 Revelation 5 Revelation 5 Revelation 6 And I beheld and lobed In the midst of the throne And of the four beasts And in the midst of the elders Stood a lamb as it had been slain Having seven horns and seven eyes Which are the seven spirits of God Sent forth into all the earth Cause what is that Many other people They are the one that Come to do That's why Poison They are the one that And the other people Remember The other people And the other people They are the seven And one So that What is 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 that The only thing Is that So, the Second Force Spirit of God, the Holy Spirit of God, having relived to the whole O que é o que é o que é o que é? Então, quando você é morto de novo, então o Espírito pode morrer em você, para que você comece a sentir a formação de Cristo em você. Você é self-conscious, você é livre como um pecado. Você é um pecado, mas você não pode morrer em você. Eu não tenho cuidado sobre te cortas do futuro E o Di fixed windows de Deus El Espirito virou a privatea Próximo dia Que ele seja bAnyoa Ou a excluore Ou a exclu 큰 luz O poderoso Ii estida Um. de conversa, a galera, na verdade, um pio, mas aqui é um padre eu te amo bem, que cara é um padre, um pio mas prima de me dizer um padre, pois a gente fala que era um padre, E um desvite arroz para nós e sair aquele padre, um dia eu te amo. Você era ao mato e eu, um padre, um pai que eu te amo, porque as pessoas que eu te amo, O que houve isso? Não é que só isso? Não é que só qualquer coisa lhe dá um grande. Se o que ele entra, ele quer a minha mãe. A minha mãe é tudo. Porque quando ela se derrubasse, você não положa a minha mãe. E não deixa-me. Luz 17, verso 20, dizem que ele tem o Espírito de Deus e o Espírito de Deus e o Espírito de Deus. Luz 17, verso 20, dizem que ele tem o Espírito de Deus e o Espírito de Deus e o Espírito de Deus. Luz 17, verso 20, dizem que ele tem o Espírito de Deus e o Espírito de Deus e o Espírito de Deus e o Espírito de Deus. Luz 17, verso 20, dizem que ele tem o Espírito de Deus e 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 o Espírito de Deus. Luz 18, verso 21, dizem que ele tem o Espírito de Deus e 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 o Espírito de Deus. its effects is achieving the purpose of God and no one say you know no Cristo na Cristo yonon a new only primo na se ongokono ame soa and sese tibia we I have a bossy about life so yes Aibis 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 Eus 17, vers 26 E as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and a flag came and destroyed them all. Likewise, also, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. By the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. I knew that my father, I didn't think that one who gave me a satisfaction of my father. I had to give my father a little, I had to give my father a little, I had to give my father, I had to give my father a little. I couldn't help them, but I was a very good guy and I was a very good guy. Nós somos uma empresa, eles construíram, eles construíram, eles construíram, eles construíram, eles construíram, e ainda eles construíram. Mas isso é o que eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, é a palavra de anticrist, que está usando eles. Eu quero dizer, 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 eu quero dizer O que é o que é a ministro do Antichrist? porque essa sorte que ela levou a vida. Se não me derrubar, eu não me derrubar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Galatians 4, verse 19. Galatians 4, verse 19. Galatians 4, verse 19. My little children of whom I travel in pain. My little children of whom I travel in birth again. My little children of whom I travel in birth again. Until Christ be in birth again until Christ be formed in you. Until Christ be formed in you. My little children of whom I travel in birth again. My little children of whom I travel in birth again. Christianity is a young people of Christ. Christ is a medicine of my little children of whom I travel in my life. When I travel in birth again. Bakumi, versículo 3, versículo 14 Eficiência 4, versículo 11 Eficiência 4, versículo 11 E ele deu alguns apóstolos E alguns profetas E alguns evangelistas E alguns passos e professores Para a perfeição dos santos Para o trabalho da ministra Para a edição do corpo de Cristo Para que todos viesse Na unidade da fé E da conhecimento do Senhor de Deus Unto a perfect man Unto the measure of the stature Of the fullness of Christ E detémio Ok, Eficiência For you Se E a ma E a suma E bimuye a sempaka E bimuye a sefo E bimuye a techefo E bimuye a techefo E bimuye a techefo Buta inti E o de gift Na bansa O monsi Christ Buta témio E nye gift E a monsi Christ By the Holy Spirit E nye O monsi gift Gave to me Abileti E nye gift 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 A nature of God in man. A nature of God in man. E nem nipasimu. The attributes of God. O nyanko pona, o dituminyina so. Sa, tuminyina na nyanko ponyeno. Ese unyebi. Na, is in a form of knowledge. Nyanko pona, annsisanda. Ese unyebi. Oye, nipasimu, hudin souba, nyesi aswaniwa ebeni. How do you become Christ of God? E tisamunfa wimbra. U baafakubebra. E me, nidana namsi bi, mimnambi, nabimuwa aswaniwa ebeni. Nkofu, eifu aswaniwa ebeni. U biya ku te kube yekudia. Is it about money? Nkofu, e se unyebi. No, look 17, 26. Muti, usenebi uska. They did it. They married wives. They were given in marriage. They drank. They built it. They planted. They sold. They bought. Unto the day, Lord Ennoa, entered the ark and then left the city. Then the flood came. And then the fire came and destroyed them all. And, ti, intiwiwi uswa aswaniwa. Se wa presuwa mawumbwaniya fa wa. Na, to the higher level. Se wa udya disiwa kwa lewajira, ya da utrimu kwa. Yo brain, is it fancy? I'm asking you a question. Yo brain, eyejuma. Say, si yo fa hankibra. Oba, fa wangana ba no. Nenya day. Na, nwonyasubwa embe. Se si yo di hankib, na wangana ba no. Na wadu kwa. Na wadu kwa ne diya ba yeyema wa. Na wadu fiye na wani nuswadiya. Nwonyya day. A pastor's medium to. Say, on ya pastor. Fine. But, so on ya pastor king. Then you should know his work. So, can be him. Ephesians 4, verse 11. And he gave some apostles. So, on ya pastor. On ya oswani, one. And some prophets. On ya d4. And some evangelists. On ya asambakani. And some pastors and teachers. On ya four ni atchachara foa. Si yo ni duma ya sownye. For the perfection of the saints. On ya kwa kwa se. Se obi ye passa. Adjuma. On ya kwa kwa diya manna. On ya yani say. On ya dyanese. On ya kwa kwa tini mousay. Or to take a what you for. Eh eh. For the work of the ministry. Amma of some adjuma. Eh eh. For the edifier of the body of Christ. Ah, on ya specific. Say, oh see Christ. And this obi invite you to program. Nya pas sa. On kwa nuh on see Christ. On ya kwa 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 bia. On ya kwa kwa nyi. On ya kwa 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 k Eu quero dizer. Não vai falar, não vai falar, mas não vai ser a badia. Não vai falar para mim mesmo. Seus são os homófos de Gana. Porque essa é uma cidade em Waiti. Quando você acredite, segundo dia, se frontenha pra lá. Então, se for visitar uma cidade em Baker, ele vai acontecer uma cidade que acontece. O que é isso? É muito difícil, mas isso é muito difícil. Então é assim que você tem que ser decepcionado. O söylimento, se você tem que estar muito inteligente, porque você tem que ser decepcionado. Mas o o Senhor te sabe que você tem que ser decepcionado. A primeira vez, você tem que dormir e sair dar o seu pessoinho, Major o seu corpo na frente à frente, Porque você tem que ver isso o seu corpo. Agora você tem que ver isso. Você tem que ver isso mesmo. Você não precisa prestar ou não, Eu soube o que você lhe aprende a Babele? Eu não vou para a Babele. Bem, quando você faz o que é um tempo, você vai me fazer 3 horas de ministério, você vai fazer uma Babele. Eu não vou para a Babele. Eles não preacham. Não a ideia que nós vamos falar sobre você. Você não se quer o Cristo. Como você vai para a Babele, você vai para a Babele. Você não vai para a Babele. Agora Se você não안ar Você não vai ser found em este estado Você não pode ser deceitosas O que você quer o Raul? Mas você quer me dizer assim... Ele disse assim... Ele disse assim... Isto é um joel de africante? Já se colocou aqui dentro... Para que se fosse um peido mais morrido... Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Você não pode falar? Quem quer fazer isso? Para ele. Para ele. E para ele? O que você está fazendo? A dizer, não. Você está fazendo isso? Você não acredita. Você não pode falar. Você não pode falar. esse é o Senhor que eu digo esse Senhor é a dada por Deus eu digo para mim que Deus não está a controle de mim não passa não é o Senhor é Deus que está a controle mas eu acho que eu acho que o Senhor eu não vou fazer eu não vou passar eu não vou passar eu acho que o Senhor eu não sei eu as filhos ah e mais 1 v E tudo muda. 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 é uma bombomia de trancho eu não sei quem é esse eu não sei, é isso é isso ao que os senhores lanchos eu não sou mais eu sou de um magelos tu é um magecin se puisque elas não se trouxam elas não sabem ele ainda mais não eu não sou de falar terresa não sou de si E o que é que foi a palavra? Todo bom e perfeito vem do Senhor. Se você conseguir o meu pai, ou um homem de Deus, se você conseguiria. Se você conseguir a palavra. Se você conseguir a palavra de Deus, se você conseguir a palavra. Se você conseguir a palavra. Eu queria o que se alguém foi fechado. Ele queria que ele estava gravando. Come on me, Revelation 1, verse 18, I am healed, delivered, and was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of hell and of death. Watch this, I ambal, I am healed, but I am healed, because I know the true of Jesus is the Holy Spirit. I am healed, I am healed, and I am healed, I am healed, and I am healed, and I am healed. De inédito alquilho. Você não tem a sofrer de Jesus. E agora com o Senhor. Ele quer dizer que muito mais. Na minha família. E disse, meu irmão. Ele disse que Adam, ele disse que ele não quer que ele seja da cidade. Ele disse que o que ele quer que seja da cidade. E disse, meu irmão, ele disse que ele moria a sua vida. E eu professero. Deus tem três programas. O programa de Deus, um, é para a igreja, dois, os empires, e três, os júlios. E, Therese, não tem um programa de solução. O 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 programa de solução. Eu falo pra lá, eu falo, eu falo pra lá, não sou alguém que lhes fizer para eles, eu falo pra lá? Não sei se você morra em Ghana, não sei a Alevia mas outra vez aqui? Eu falo pra lá, eu lhe me fazer com a palavra pra ela, eu não me dê, eu vou ir para lá? Você pode, eu te aponte com a Ghana? Eu te aponte com, em parte, pra pra lá, eu vim e te aponte. Eu te aponte com a outra pessoa, eu te afino? Amém. Mas os amigos estão dizendo que o que acontece com vocês, é que isso ele fica com isso, que estão sem tempo aqui. Os irmãos, estão sendo no primeiro, com certeza. Então a camisa que o que eles estão estão acontecendo? Les homens, eles eles já viram, eles não desculam. Então eles falam que eles estão presos, eles estão presos. Então eu falei assim, eles não estão presos. Eu penso, eles não querem assim, eles estão presos, eles estão presos. because we are a demonic Jesus Christ Jesus Christ I would use any grieven image on behalf of God Right? Ele nunca me engaia a gente na escaneira e tal vez eu nãoleigh. Eles me verão nada. Eu sei que quando eu torne, eu não님이 gente ninguém queira a gente queira. Nós vivemos. Nós vivemos assim. Nós vivemos assim. Isso vivemos. Nós vivemos. Nós vivemos. Nós vivemos. Então nós vivemos. Nós vivemos e somos sempre aqui. Você vivemos assim. Eu sempre vivemos assim. Nós vivemos assim. Nós vivemos assim. Você vivemos assim. Como eu tenho? Exalos 20 verso 4 Thou shalt not make unto thee any graven image Or any likeness of anything that is in heaven above Or that is in the earth beneath And this is how far you have been here What's wrong? So what do you hear in Jinnaya? You have to say, man, yeah And this is how you have been here And this is how you have been here In your room Exalos 20 verse 4 Don't make unto thee any graven image Don't make unto thee any graven image Any graven image Any graven image você seráuminado não pode fazer exatamente isso a gente pode achar não pode achar a gente pode achar olha queimым start não acontece não ja não 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 eu Se você não fornece, não fornece, mas é dado a vida da vida. vamos lá Você está aqui por causa da programa de Deus. Eu estou aqui por causa da programa que você tem que ver. 1. Eu estou aqui por causa da programação da Jules, 2. Eu estou aqui por causa da Igreja, 3. Eu estou aqui por causa da World Empires. Quando nos Estados Unidos, eu estou aqui por causa da Programa. A partir do Egipto, não é porque eu estou aqui por causa da Teresa. Não por causa da liberdade e a Teresa de Galicia e a Áthiopia. Não. Eu estou aqui por causa da Uthiopia. do Senhor disse now Padre aos conflito eu presto foi go nowhere eu eu yar eu ceux do you want God to use you and you have surface mentality you don't even care about any soul is that what you're talking about one sinner when he repented angels in heaven rejoice in heaven when a sinner repent when a ambassador come back home that is the joy in heaven and what shall it profit a man to gain the whole world and lose his soul do you have some of the sickest do you have some can you not want it exalant 20 verse 4 exalant 20 verse 4 exalant 20 verse 4 exalant 20 verse 5 exalant 20 verse 4 exalant 20 verse 5 e paul begin to turn his clothes all because i don't know you know um in the name of progress so now god has no progress anymore and i can tell you tonight this is not the holy sweater but if you know the holy sweater you can answer it by yourself that cannot show what is leading you something god said don't do it and we are doing it and they are modernizing them may god help me show up on this to us thou shalt not bow down thyself to them nor serve them for i the lord thy god am a jealous god if the holy spirit is in you are its effects are the following thing i'm going to mention one the life of god in him is gone and if you know the life of god in him is gone and if you know the life of god is gone and the lord said unto moses speak unto the priests the sons of eros and say unto them there shall not be fall for the dead among his people but for his king that is near unto him that is for his mother and for his father and for his son and for his daughter and for his brother and for his sister a virgin this is where you are now you are suffering to suffer who is going to suffer who is going to suffer? and if i are not saying if your father and the father are suffering will be his mother and for his spouse or they will not be a holy person in his house that will become a holy person in you this is what we are going to do for seven days and then we have to cleanse ourselves what are we doing in this kind of situation? yes to the holyest yes to the holyess yes to the holy day we will say because all those priests we have to say e nós vamos tratar como estamos morrendo se você for a gente, nossa família não morreu é verdade, é verdade, é verdade é verdade, é amigas que morreram, é tudo, é coisas doissas então, o que é que nós morreram, é tudo, é amigas para nós é o que nós morrerá? e eu morreram, não morreram, nós morreram e eu morreram você morreram, eu morreram eu tenho que transformá-los Mas se você tem uma vida, é a vida de Deus. Se você tem uma vida de Deus, você tem uma vida. Se você tem uma vida de Deus. Se você tem uma vida de Deus, você tem uma vida de Deus. Se você tem uma vida de Deus, você tem uma vida de Deus. I pray Jesus will save his church. There will be a revival. I'll caution you. Stop chasing the wind. Quem disse isso, ele disse que você estava na 4 anos? Você está me prescendo à ele? Ele disse que eu me vesti e você não está usando. Eu estava em dor de casa e ele disse que você está gravando a uma hora. Ele disse que você está querendo ser falado. E o que ele disse, o que eu disse que ele fez essa irmã? Ele disse que ele fez um momento, então eu saí para ele." Ele disse que ele era uma pessoa, ele estava se apresseu. Ele disse que ele faz 2 anos e ele estava se apresseu. Ele disse que ele era uma pessoa que estava no dia em um dia, ele era uma pessoa que estava se apressou, alguém e o fazeusia de você, e quem estava lá no Facebook deFIne-se, quem estava lá no dia, ele estava lá no dia, mas que eu ainda estava lá no dia, eles estavam lá no dia, eles estavam lá no dia, eles estavam lá no dia. Eles falam lá no dia, os seus animais lá, eles estavam lá no dia. Francis Roku falando, aqui, disse que ele estava lá no momento aí ele estava lá no dia, um prazer em morrer, atorado em morrer, o frágil vai lá em morrer, e ele estava lá no dia... um primeiro dos dias, se chama do governo, se sente em um companheiro, que vai ter sido só um serviço, vamos ninguém de se acolher o serviço, o que você está usando? você está dizendo? você está dizendo, você..." você está dizendo que o seu filho com a uma grande quantidade de coisa sobre ele, se você está dizendo assim, que a pessoa não consegue falar, você não tem que se acolher a mim, você não tem que ser reflete, não tem que morrer. Das que você está esperando, você é de novo. e é fru e manda a a dia vinha enfadada a ma e é fru a dia vinha nyangopon enfri no mu e é fru tibia ni pedia bia miyeka sese e se de wale se miyanko fru e ni eka ne fru ya bu awa ria pi é fru no bala wangya wadina wanyinsa kwa yango o bridia wabopampas naa so fortio mwani mguso o nun kwaani mwane ni mwdiyakoso e fru e ne wana wada li sako ye sabi e wale fi nyangopon mo 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 anko bejao sa wawu chese yen fahahana nyangopon waka miso bejao ya sista mwano nyangopon waka nyangopon waka nyangopon wabi jie yen nagyan kim ye di now who can give himself to that work so no let's work upon god until god has spoken we are not moving which man of god can do this work anymore because all the members have become cops and we are following dead bodies it takes a dead person to follow a dead person don't you know that if your pastor is dead then the members too are dead because he is the one feeding you and if a dead man cook for you and you eat dead man's food at the end you become dead because what is what you eat is good to forget they won't you know what you do now what you feel may god have mercy upon us and bring life to us jesus is the order we have because he is the one feeding you mine you're the one feeding you and he said to me you're the one feeding you and you're the one feeding you Não, 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 não. So every program should give us some godliness If this will not be given to you Okobokas ayere O Adem Fanchai We have to be very careful The effects of the Sermonful Spirit of God upon my life The Holy Spirit in me Will take me away from any dead body What is it? A life If I had to get your own belief Weuve Mane Sajip Okobokas amere Thank you This is my friend On Friday or 11th Orac Ashley No I Old Orac It Oru Amém.